Era um menino Eu parti de Dambari na minha besta rua Só depois de vincuadinhas que cheguei aqui da Uana Lá fiquei enamorado de uma malvada banhada Ao chegar em Campo Grande no cacinho eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Só joguei nove partidas, eu e eu foi andando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando A viola do Ricardinho tá valendo dez mil já viu Agora com o Marquiliano é valendo catorze, quinze também Amentou um pouquinho mais Tá vendo, fala comigo A gente se esquece hoje o dia de sobra A lua foi se escondendo minha ontem da manhã Aquela morena faceira, trigueira, cor de lona Só o santo me dizia O Tchati me leva contigo que eu te darei Todo meu amor, todo meu carinho e toda minha alma Meus boiadeiros no rancho estavam prontos pra partida Como a roseira cheirosa os passarinhos sentaram A minha besta roana parece que adivinhava Eu sozinho então partia Meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta roana Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha chocana Valeu velho É bruto Até mais Valeu gente Só apertar o vermelho